Moradia, alimentação, custos de carro, né? Dá pra contar com o transporte público? Ah, eu preciso de telefone, um casal, uma família de quatro pessoas. Qual o custo de vida atualizado pra uma família morar nos Estados Unidos em 2024? Ah, é isso aqui. Esse valor por mês? Salve, salve, galera! Tá começando mais um vídeo aqui do meu canal. Meu nome é Lucas Castilho e seja muito bem-vindo ao Lucão USA. O vídeo de hoje é daqueles vídeos essenciais pra aqueles que querem morar nos Estados Unidos, pra aqueles que querem vir pra esse país viver a vida que vocês estão procurando, né? Vídeo de planejamento, vídeo de custo de vida. E eu vou focar em falar de preços, de custos para um casal ou uma família. De três, quatro pessoas, enfim. Aí vocês vão entender que eu vou deixar claro ali no decorrer do vídeo. Mas eu não vou frisar tanto para um solteiro. Pra quem tá vindo aqui pra morar sozinho ou algo do tipo. Por quê? Existem diversas particularidades que quem vai morar solteiro consegue economizar. Tem alguns caminhos ali que são mais fáceis, vamos dizer assim. E essas particularidades exigem tempo. Vocês sabem que eu gosto de detalhar tudo pra vocês. Então eu falei, cara, quem for assistir o vídeo de um... Quem se interessar pra vida de um solteiro não é o mesmo cara que vai se interessar pra vida de casado, pra vida de família. Ou então o cara que tiver esse interesse, ele pode assistir os dois vídeos. Então eu vou fazer em dois vídeos, tá? Esse vídeo vai ser pra casal ou família que querem vir pros Estados Unidos. Quanto que vocês vão gastar todo mês. E eu faço um vídeo depois. Semana que vem. Enfim. Aí depende do interesse de vocês aqui nos comentários. Eu vou ficar analisando isso. Eu faço exclusivamente para solteiros. Tá bom? Eu tenho certeza que esse vídeo é fundamental. Vai ajudar muito você no seu planejamento. Vocês sabem que o Lucão tem pés no chão na hora de passar as informações. São cinco anos nos Estados Unidos. 2024. Novo ano. O que que mudou? Já deve ter, acho que, dois anos que eu não faço vídeo sobre custo de vida nos Estados Unidos. E eu sei que é importante a gente atualizar vocês. Principalmente, né? Porque muita coisa mudou de dois anos pra cá. Então fica comigo. Não esquece de deixar no seu comentário o que que você achou. Se você tem alguma dúvida, eu vou ficar de olho pra tentar responder todos vocês. Beleza? Ah, se você é novo, não tá inscrito, clica no botãozinho de inscreva-se. Nós temos ótimos vídeos todas as semanas. Com diversas dicas pra quem quer morar, estudar ou somente passear aqui nesse país. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Beleza? Não esquece de ativar o sininho de notificação. Pra toda vez que eu postar um vídeo novo, o YouTube avisar você disso. Tá? E me segue também nas minhas redes sociais. Lá eu consigo ter uma proximidade muito maior com vocês. Lá eu consigo responder as mensagens de vocês no direct. A gente tem uma interação muito bacana. Eu mostro muito mais o meu dia a dia, da minha vida, morando aqui nos Estados Unidos. Beleza? Bom, galera, vamos lá. Eu quis fazer esse vídeo aqui no meu quarto mesmo, aqui em casa. Pra que não tenha nada em volta te desfocando ou algo do tipo. Pega aí, ó. Um caderno, uma caneta e anota o que eu vou falar pra você. Esse tipo de vídeo, galera, eu sei que às vezes não é talvez tão interessante quanto o vídeo de compra, de mercado, de coisas legais que eu mostro pra vocês. Só que é fundamental, cara. Se você quer morar nos Estados Unidos, você precisa saber o quanto você vai precisar gastar. E vocês sabem que o Lucão gosta de detalhar pra vocês. Por isso que os vídeos são longos. Mas pra que vocês tenham o maior número de informações. E pra que, de repente, qualquer duvidazinha que vai surgir na sua cabeça. Se você assistiu o vídeo sem pular. Talvez você mesmo já consegue tirar essas dúvidas. Por isso que eu falo demais. Porque eu já tô imaginando impossíveis dúvidas que vocês possam ter no decorrer do que a gente conversa. Beleza? Outra coisa, pessoal. Uma realidade, vocês precisam entender que Estados Unidos, cada estado é diferente do outro. Então, se você deseja morar em estados diferentes de Flórida, Massachusetts, Connecticut. Esses estados mais comuns pros imigrantes, de maneira geral. Que eu acho que a grande maioria deseja morar nesses estados. Califórnia também. Mas a Califórnia tem uma pequena diferença do custo de vida. Se tiver muita gente interessada nisso, eu posso, de repente, pensar em fazer um vídeo futuramente. Mas é importante vocês saberem que pra cada estado existe, talvez, um custo de vida. Eu acho que quando se trata de alimentação, tá muito bem parecido, tá? E como eu sei que a maioria de vocês estão entre Flórida e Massachusetts. Eu tenho vários vídeos aqui no canal explicando, inclusive, diferenças de cada estado. O que é bom em um, o que é bom em outro, pontos negativos em um, pontos negativos do outro, etc e tals. Mas, em geral, tá muito parecido os preços, tá? O que muda é o nível do acesso. Por exemplo, você vai gastar X dólares pra alugar um apartamento aqui de um quarto. Em Massachusetts, talvez seja pouca coisa a mais. Só que a qualidade do apartamento lá vai ser muito inferior em comparação com a Flórida. É mais ou menos isso, tá? Mas aí você deixa aqui nos comentários que eu também vou tentando ajudar vocês. Em geral, pra estados mais comuns aí entre os brasileiros, esse vídeo talvez vai servir pra você, tá? Outra coisa que eu quero falar. Todos os valores que eu vou passar pra vocês aqui são valores econômicos. Quem tá assistindo esse vídeo é a pessoa que tá querendo vir pros Estados Unidos agora. É a pessoa que tá se planejando. Então você não vai chegar aqui gastando rios de dinheiro. Você não vai chegar aqui e dirigir o carro que você sempre sonhou em dirigir. Você não vai chegar aqui e morar na casa que talvez você sonhe em morar. Você não vai chegar aqui e sair comprando tudo que você quer comprar. Porque senão você não consegue se sustentar aqui no começo. O começo é difícil. A gente já falou isso em vários vídeos. E o que eu quero que vocês entendam é o seguinte. Escolhendo aqui no meu celular, no meu relógio, que eu consigo ver como é que tá o ângulo da câmera. Nesse vídeo, gente, eu quero que vocês sintam-se aqui sentados com o Lucão, batendo um papo. Eu construo uma mentoria, então não vai ter edição, vai ser totalmente aberto mesmo pra conversar com vocês. Então, é pra pessoas, os valores que eu vou passar aqui é o menor possível, tá? Pra de repente você não olhar e falar assim, impossível que se gasta isso aí pra tal coisa. É impossível que... Gente, eu postei um stories esses dias mostrando algumas coisas que eu comprei no mercado. E abriu uma caixinha de perguntas, né? Foram bastante coisas pra semana. E eu falei, gente, quanto vocês acham que custou isso aqui e tal? Eu vi muitas pessoas chutando valores, etc e tal. E pessoas que moram aqui. Inclusive, né? Alguns amigos meus, criadores de conteúdo também e tal. Chutando valores que estavam muito acima do que o que eu realmente gastei. Praticamente o dobro. Isso mostra que muitas vezes a galera não tá sabendo economizar, não tá sabendo comprar, não tá sabendo pesquisar, não tá sabendo... Quando eu digo não tá sabendo, é assim, não tá conseguindo de fato extrair o melhor possível, né? E eu imagino que você, sendo inteligente, no seu começo aqui principalmente, você quer gastar o menos possível, né? Você quer ser o mais econômico possível, vamos dizer assim. E aí eu olhei e falei, mano, a galera tá gastando... Quer dizer que essa galera aqui, que mora aqui nos Estados Unidos, gastaria o dobro do que eu tô gastando pra comprar esses mesmos itens? Por quê? Tão indo em mercados talvez que sejam mais caros, não tão sabendo achar uma promoção, não tão sabendo os melhores dias, não tão sabendo... Então existe uma série de macetezinhos que você vai ter que ter, né? E pra você conseguir usufruir disso tudo, você vai ter que assistir os outros vídeos do Lucão. Pra você pegar as outras dicas e de fato poder chegar nesse custo de vida, tá? Outra coisa, isso aqui é o valor mensal pra você já fazer a manutenção daquilo que você já tem. Não é o quanto você precisa trazer pra começar a vida nos Estados Unidos. Lucão, atualiza gente, 2024, quanto que a gente precisa ter pra chegar aí no país e começar a morar? Pra desembolsar pra comprar um carro, pra morar, pra primeira vez que você vai mudar na casa, tem que pagar primeiro mês, segundo mês, como é que funciona? Aí é outro vídeo, tá? Isso aqui é pra quem já tá com a rodinha funcionando, rodando, tudo certinho. Primeira coisa, sem mais delongas. Aluguel. O aluguel, como eu falei aqui na Flórida, em comparação com alguns lugares do norte, por exemplo, Massachusetts, New Jersey, Connecticut, Nova York, esses lados assim. Contanto que não seja o centro de Manhattan, né? Que aí é Manhattan, a zona cabulosa, é muito caro pra se morar. Mas existem lugares mais afastados de Nova York que o custo de vida é a mesma coisa que o Massachusetts, Connecticut, que o pessoal quando fala Nova York pensa na Times Square, né? Quem quer morar ali naquelas regiõezinhas é muito mais caro, obviamente. Aluguel aqui pra Flórida, Massachusetts. Você vai achar em torno ali de... A Flórida é em torno de R$1.600 um apartamento de um quarto, como esse meu, por exemplo. Massachusetts, a partir de uns R$1.800, R$1.900. O preço lá tá subindo cada vez mais. A Flórida também. Foi-se o tempo que na Flórida era baratinho. Nossa! Eu tenho um amigo meu que, inclusive, mudou recentemente pra Flórida, pra Massachusetts, da Flórida, pra lá, que ele pagava R$1.400 numa casa de três quartos, era casa mesmo, três quartos, com hidromassagem, uma hot tubzinha, jacuzzi, tá ligado? No quintal dele, num condomínio muito top, com um monte de piscina, um monte de brinquedo pra criança, um monte de coisa, R$1.400, R$1.450, porque era R$50 por conta da manutenção da jacuzzi. Olha isso, cara, três quartos, casa mobiliada, com Wi-Fi, top, top, top demais, era um condomínio de férias, condomínio de vacation. Eu tô pagando aqui, num apartamento, com um quarto, R$1.600, tralala, sai R$1.700 uns quebrados aí, com as taxas do condomínio, etc. De um quarto. Então, pra morar aqui na Flórida, você vai gastar mais ou menos isso. Isso serve pra um casal. O casal consegue morar num apartamento de um quarto. Se você já tem filhos, aí já vai pra apartamento de dois quartos. Se você tiver mais de um, dois filhos, apartamento de três quartos, ou casa de três quartos. Então, vai de R$1.600 até uns R$2.500, é o valor que você consegue alugar uma casa aí de dois, três quartos aqui na Flórida. Massachusetts, R$2.500 pra dois quartos, tá? E aí, tem que ser achado. Massachusetts, a parada tá cabulosa quando se trata em termos de aluguel. Resumindo, Flórida, R$1.600, R$1.700, R$1.800, apartamento de um quarto. Dois quartos, beirando ali os R$2.000, três quartos ou mais, R$2.300, R$2.400, R$2.500. Estados do Norte, Massachusetts, New Jersey, Connecticut, Nova York, pra esses lá, tudo que você quiser ir pra lá. Você vai pagar aí uns R$1.800, R$1.900 achado de um quarto, R$2.200, R$2.300, R$2.400, R$2.500, R$2.500. Beleza, não, é eu, minha esposa e meus dois filhos. A gente precisa de dois, três quartos. Então, vai ser uns R$2.300 aí. Se você der um Google, eu posso mostrar pra vocês algumas casas, alguns apartamentos, algumas coisas pra alugar aqui também, pra vocês terem uma noção maior. Mas nesse vídeo, não dá pra gente fazer tudo, senão vai ficar um vídeo de duas horas. Água, luz e internet. É óbvio, gente, que esse tipo de custo fixo variável, né, que é um custo fixo, todo mês, você vai ter. Só que ele é variável. Um mês pode ser mais, um mês pode ser menos, depende de quanto você vai consumir. O meu vizinho, por exemplo, ele mora com a esposa dele e ele gasta mais do que o dobro de energia do que eu. Eles também passam o dia inteiro fora. Talvez eu passe até mais tempo em casa. Mas por que eu gasto menos? Porque eu não deixo a condição ligada o dia inteiro. Não tem necessidade de eu estar aqui no quarto e estar gelando as salas, outras coisas. Então, eu faço economias sem tanto esforço. Não é que eu tô querendo economizar, mas é simplesmente que eu não faço. Mas como ele tem cachorro, ele deixa sempre a casa geladinha, gostosinha pro cachorro e tal. E acaba gastando, consumindo mais, de fato, entendeu? Então, eu no frio, eu prefiro me cobrir, porque eu acho mais gostoso. Se sentir um friozinho cobrir do que dormir pelado, sem encoberta nenhuma, mas com aquecedor no talo. Então, eu gosto muito de dormir com o ventilador ligado. Nossa, eu gosto pra caramba. Então, à noite, eu não deixo o ar-condicionado da casa ligado. Eu prefiro ligar o ventilador. Acho mais gostoso. Durante o dia, eu até ligo o ar-condicionado. Enfim. Beleza? Então, água, luz, internet vai ser variável. Eu coloquei, assim, imaginando mais ou menos 200 dólares de luz. Luz, porque é o mais caro, talvez, que você vai ter. Isso vai, né, depender de acordo com a sua necessidade. Mas dá pra gente ter uma base, que era mais ou menos o que eu pagava lá, morando em 3 quartos no norte. Né? Tinha 3 quartos lá na casa que a gente morava, eu mesmo, eu mesmo. E a gente pagava mais ou menos 200, 220, 250 de luz. A água, a internet a gente pagava 70, 80, 90 dólares. Depende do plano que você vai pegar. Ah, do qual que era a mais baratinha. Lembra o que a gente tava falando? A mais baratinha, eu tô chegando aí só pra não ficar sem internet. Você acha ali 70 conto, plano de internet. Tem algumas aí prometendo 50 dólares. Eu prefiro pegar uma um pouquinho melhorzinha mesmo pra, de fato, não ter problema com internet. Então, eu calculei aqui em torno de 350 dólares. Água, luz e internet, tá? Pra você ficar tranquilo. Você pode gastar um pouquinho a mais, um pouquinho a menos. Eu pago de luz aqui nessa casa 70 dólares. Só pra vocês terem uma noção de energia, né? E o aquecedor, o ar-condicionado, tá tudo assim. No verão, eu tava pagando 100, por causa do ar-condicionado. Então, na mesma casa que eu tô morando, eu poderia estar morando com mais alguém. Por exemplo, uma esposa, uma mulher, um casal. De boa aqui. E seria mais ou menos o mesmo gasto, né? Não ia consumir muito mais. Alimentação! Que é algo que a gente, que eu tava falando pra vocês. As pessoas, às vezes, não tem tanta noção de como economizar, de como comprar. Gente, lembra, recém-chegado. Se você chegar e querer entrar no mercado e comprar tudo que você quiser ver na sua frente, pelo fato de ser barato ou algo do tipo, é óbvio, óbvio que você vai gastar mais do que isso. Pra você sobreviver. Pra você tomar um bom café da manhã. Almoço, janta, lanche. Comer dignamente, dignamente, tá? Você vai gastar, em média, 70 dólares por pessoa na semana. Então, é simples o cálculo. São duas pessoas. Vocês vão gastar, em média, de 140 dólares semanal. Isso vai dar aí 300, 600. Não chega nem a 600. Tô fazendo um cálculo, 700 vezes 140. É, porque tem coisa pra duas pessoas que você não vai comprar sal pra duas pessoas. Sal é, você compra um sal e dura o mês inteiro. Você compra um pacote de arroz de 5 quilos, duas pessoas não vão comer em uma semana isso. Então, é um pouquinho menos. Mas a gente tá considerando que você vai comprar umas besteirinhas, que você vai fazer um negocinho ali, pá, de forma moderada. 50 a 70 dólares, mais ou menos, é o que você tem que calcular ali por semana, tá? Eu tô vindo com família de quatro pessoas. Você pode colocar ali uns 70 dólares. Tem criança. Aí tem algumas frescuras aí, adinha, assim, né? Sei lá. Muscilou, não sei o que lá. Os bagulho assim, né? Que é mais especial. Eu sou o cara simples, cara. Eu gosto de comer arroz, feijão e carne, no almoço e na janta. E café da manhã, pra mim, é pão com ovo. Pão com ovo e queijo. Tipo assim, é mais ou menos isso. Então, não tem muito segredo, né? A gente sabe. Ovo aqui, você paga 2 dólares em 2,40 em 18 ovos. Você paga 3 dólares em 4 litros de leite. Então, 4 litros de leite, pra mim, dura duas semanas. Então, pra mim, é de boa. Vai depender da sua necessidade. Por isso que tem bastante vídeo de mercado. Porque aí você consegue assistir. Recentemente, eu postei, inclusive, no final desse vídeo, eu vou deixar o link pra vocês. Quando chegar no finalzinho, é só você clicar pra você ver os preços de uma cesta básica. Como assim, Lucão? Mais ou menos isso, tá? E quem fala aqui, Ai, nossa, eu gasto mil. Você pode gastar até 3 mil. Você pode gastar até 4 mil, dependendo dos itens que você for comprar. Eu quero comer só coisa orgânica. E não sei o que lá. Óbvio que você vai pagar mais caro. Enfim, a gente tá, né? Vocês já entenderam a situação. Transporte. Se você quer vir pra Flórida, não tem como você viver aqui sem ter um carro. Não tem como. Não tem como. A menos que você vai ser alguém que vai depender muito das outras pessoas. Muito. Mas tudo que você quer fazer, a Flórida é tudo grande, é tudo longe, uma coisa da outra. Não tem tanto ônibus aqui quanto Massachusetts, por exemplo. Se você quiser morar em Massachusetts, nas regiões de Boston, mais especificamente falando, Talvez você consiga sobreviver ali com mais perrengue, mas consegue. Consegue sobreviver ali. Peça um Uber uma vez ou outra e tal, mas dá pra viver. Do contrário, o carro, gente. O carro, o carro. Você tá vindo com um filho, então? Principalmente. Então, o carro, você vai... Vamos colocar que você vai financiar um carro aí. 500 dólares. 500 dólares por mês. Pode ser que você pegue uma parcela um pouquinho mais barata, 450. Pode ser que você pegue uma parcela uns 520, 530. Então, 500 dólares é uma média legal pra um carro popular, tá? Um Ford Fusion, um Corolla. Enfim, carros nesse tipo, mais ou menos você vai gastar. A questão do seguro do carro, que é obrigatório aqui nos Estados Unidos, você não tem a opção de não ter, vai depender muito da sua carteira, do seu tempo de carteira, do carro que você tá comprando. O seguro do meu Mustang, mano, os caras olharam e falaram assim, um jovem de 27 anos pegando um Mustang conversível, zero, porque o valor do carro também influencia, obviamente, nisso, carro esportivo, jovem, os caras já pensam já que o cara vai sair fazendo loucura. Então, existe um risco maior pra seguradora. Então, o preço também é maior. Então, isso vai variar. Mas eu coloquei aqui em média de 150 dólares. 150 dólares é um valor legal se você não é um cara recém-habilitado. Pode ser que você consiga até um preço melhor. Isso também vai depender da região que você mora, tá? Então, a gente colocou aí 650 dólares carro, tá? Fora a gasolina. A gasolina vai ser de acordo com a sua demanda, né? Você vai usar muito carro, você vai trabalhar com o carro, eu vou fazer delivery com o carro. Poxa. Aí a gasolina, né? Aí você tira do seu ganho diário. Ah, eu ganho 200 dólares por dia, 20 foi pra gasolina, então você ganhou 180. Então, você vai fazendo uma parada mais ou menos assim. Não vou nem contar muito aqui, tá? Embora no final a gente dá uma arredondada considerando que você vai gastar 200, 300 dólares no mês com gasolina. Eu gasto um tanque por semana. É o que eu gasto. Porque eu ando moderado, de boa. O Mustang que eu tenho, embora ele seja um carro esportivo, ele tem... É o EcoBoost, então ele tem a versão... Se você andar de boa. Se eu andar no modo esporte, eu vou usar um galão em... Usar um tanque em dois dias. Agora no modo normal, ele dura uma semana ali usando moderadamente. Eu não ando muito por dia, então... Pra encher o tanque do meu carro é 45 dólares. Então eu gasto aí... Vamos colocar 50 dólares, 100 dólares, 200 dólares por mês. É o que eu gasto, tá? Então eu imagino que você pegar um carro híbrido, principalmente. Você tá vindo pra cá com família, não quer gastar muito. Então pega um carro híbrido, que é movido a energia, e é movido a gasolina. Cara, tem carro híbrido aí que roda 40 milhas por galão de gasolina. Então tá ótimo. Tá excelente pra você. Celular. Celular, uma linha, custa em média 60 dólares na operadora mais em conta aqui dos Estados Unidos. Duas linhas, você vai pagar 80. Quatro linhas, na mesma operadora, você vai pagar 100 dólares, tá? Tem promoções de 100 dólares. Então, você pensa, você tá vendo você, sua esposa e dois filhos, você tem quatro pessoas, quatro planos de telefone, pagando 100 dólares. Tá ótimo. Mano, isso é 25 dólares. Ligação ilimitada pros Estados Unidos inteiro, pro território dos Estados Unidos, México e Canadá também, incluso. Internet ilimitada. Cara, é top. Isso os Estados Unidos, assim, mano, é excelente. Excelente com relação a essa questão. Então, a gente coloca mais ou menos esse valor. Não vou colocar que você vai financiar um iPhone. Você pode. Vai pagar ali mais 20, 25 dólares, depende de qual iPhone você pegar. 30 dólares por mês. Mas você acabou de chegar, pés no chão, você vai usar o celular que você já tem. E vai ser suficiente, tá? Lazer. O lazer é fundamental, né, cara? Eu acho que, ainda que você vai economizar, não vai gastar tanto, você tem que separar um dinheirinho aí pra fazer alguma coisinha especial. Nem que seja a cada 15 dias sair pra algum lugar legal. Sabe? Sei lá, cara. Vai no cinema. Depende do que você gosta, né, de fazer. Mas vai no cinema. Aqui, pra você... Vai morar na Flórida, por exemplo. Eu tava vendo pra poder falar pra vocês. Tem planos que você paga 14 dólares por mês, por pessoa, pra você ter acesso ao Sea World, que é aquele parque das baleias. Pra você ter acesso ao Aquática. Então, você consegue fazer um pacote e acessar, tipo, 3, 4, 5 parques juntos, pagando o mesmo valor ali. Você paga 15, 20, 30 dólares. Depende da quantidade de parques. Acho que se você for colocar 10 parques, entre eles, Sea World, o Aquática, o Busch Garden, que é aquele das montanhas-russas mais loucas que tem aqui nos Estados Unidos, pá. Você vai pagar, tipo, 30 dólares um mês por pessoa. Por pessoa. Então, eu coloquei aqui, lazer, 300 dólares. 300 dólares. Se você quiser fazer o Anual Pass da Disney, que é pra você ir na Disney todos os dias, tem valores que começam ali de 18 dólares, depois 40, aí depois 70, 80, depende do quanto a coisa você vai colocar. O que eu ia fazer, por exemplo, era 18 dólares. Eu poderia ir pra Disney de segunda a sexta. Final de semana, não. Mano, quem mora aqui, às vezes, não tá preocupado com ah, eu preciso ir na Disney no final de semana. Depende, você trabalha, enfim, algo do tipo também, né? Mas, eu acho que 300 dólares é o valor bem razoável, bem de boinha, pra você fazer alguma coisinha todo mês em família, sei lá. Dá pra você começar a brincar com isso, pelo menos. Acho que menos que isso, já fica difícil você fazer alguma coisa em família, legal, e é isso. Essa é a minha opinião, tá? Beleza, a gente falou de aluguel, água, luz, internet, alimentação, transporte, celular, lazer. Passou disso, já são dados que você vai adquirir. Então, se você tá aqui, por exemplo, na Flórida, vai fazer um seguro-saúde, vai fazer um... Porque aí entra num ponto que muita gente fala merda, fala besteira. É, passar mal nos Estados Unidos, vai num hospital que você tá lascado. Realmente, se você for sem convênio, sem seguro de saúde, você tá enrolado. Você tá muito enrolado. Porque a conta vai sair cara. Por isso que você vai fazer um plano médico. Você vai pagar ali 80 dólares, 70 dólares, depende. Depende de como que é o seu imposto de renda. Ali vai ser baseado mais ou menos nisso. Mas a maioria das pessoas que eu conheço paga 40, 50, 70, 80, 90 dólares num convênio. Me ofertaram um recentemente, ficou 60 dólares. E, tipo assim, pra precisar da emergência, ter algum problema, alguma consulta, quer fazer. Um mês. Então, cara, é acessível. Dá pra fazer. Dá pra fazer. E Massachusetts tem lá o convênio Mass Health, Muita gente pega gratuito, principalmente quando chega, né? Às vezes não tem condições e tal. Mas depois disso, você também pode incluir ali 70, 80, 90, 100 dólares. Depende. Isso por pessoa. Então, é um gasto que você deve considerar ali no seu custo, vamos dizer assim, de vida. Mas deu pra você ter mais ou menos uma base por pessoa. Aí você vai ter que falar com um agente de seguradora, parte de saúde, pra você ter mais informações disso. Essa é a hora que gera um pouquinho de confusão na cabeça de muita gente. E é isso que eu preciso que vocês entendam. Por mais assertivo que eu tente ser num vídeo, não tem como eu saber a realidade de cada um. Então, talvez você seja alguém que precise de dois carros. É um casal só. Não tem filho em nada, mas precisa de dois carros. Porque a rotina de um vai ser de um jeito, a rotina de outro vai ser de dois jeitos. E vai ter que ter dois carros. Você vai ter que botar dois financiamentos, dois seguros, dois carros pra abastecer, dois carros pra manutenção. A gente não tá falando de algumas outras possibilidades que vão acontecer também nesse caminho. Então, você tem que ser coerente quando você assistir o vídeo e tentar entender o que é essencial. Que é o preço de aluguel. Quanto que você gastaria mais ou menos pra ter um plano telefônico. Quanto que você gastaria mais ou menos pra comer. Quanto que você gastaria... Eu já consegui passar uma boa noção pra você, se você assistiu o vídeo inteiro, do que é cada um. E aí você, dentro da sua realidade, vai somando. Não, então, amor, a gente vai precisar de dois carros. Então, vamos contar dois carros. Aí você vai ver ali, tá, beleza. Com base no que o Lucão falou, a nossa realidade é X dólares por mês. Então, só assim, cara, você vai conseguir, de fato, chegar no seu custo de vida, de fato. Não, a gente só come coisa orgânica, amor. Então, a gente vai ter que gastar um pouquinho mais de mercado. Vamos assistir os vídeos do mercado do Lucão pra ver quando ele mostra os preços orgânicos ali. Ah, entendi. É assim, galera. É assim. Então, isso já é... Indo contra os comentários das pessoas que falam É, mas... Falou, mas não contou com não sei o que. É, mas a realidade não é essa. É, mas não sei o que. Não. Não, deu pra entender, né? Aluguel, você deu pra entender que vai depender da casa que você morar, mas eu tô passando uma boa média pra vocês. Quem tiver sensatez, colocar no ponto do lápis vai conseguir chegar num valor muito próximo, muito próximo mesmo do que... o que você provavelmente vai gastar. E é óbvio, por questões de segurança, você se deu 4 mil por mês, por exemplo, no seu custo, né, mensal, você não vai falar, não, é 4 mil por mês. Você pode colocar mais. Você pode imaginar, não, então eu preciso pelo menos me imaginar gastando 4 e 400, 4 e 500 todo mês. Porque muito provavelmente vai ser a mais. Não existe cálculo na vida que vai ser assertivo, porque imprevisto isso acontece. Como eu falei, o carro, você vai ter que fazer uma troca de óleo uma vez ou outra, um pneu pode furar, uma manutenção pode acontecer, você pode decidir comprar um carro ao invés de financiar. Ah, vou trazer um cascarinho no Brasil pra já comprar um carrinho ali de 7, 8 mil dólares, um carrinho usado, mas que vai ser um carrinho bom. Vai depender de você, isso vai alterar com certeza os valores que a gente tá falando. Mas, eu fiz um cenário aqui mais ou menos só pra gente concluir meio que esse vídeo, tá? Considerando, com todos os preços, todas as coisas que eu falei pra vocês, um casal, tá? Que eu acho que tem muita gente vindo pra cá, né, de casal. Esse casal pode ser você e um amigo também, né? Foi como eu vim pros Estados Unidos, por exemplo. Então, duas pessoas, vocês vão pagar aqui na Flórida em torno de 1.800 dólares num apartamento de um quarto. Dá pra vocês acharem, tranquilamente, 1.800 dólares. Conheço vários lugares que estão alugando por 1.600, 1.650, 1.700, porque eu tava pesquisando um apartamento de um quarto. Então, já coloquei aqui um apartamento, enfim, já o valor de 1.800 pra um apartamento de dois quartos. Se você for pra Massachusetts, você pode colocar ali 2.200. 2.100, 2.200, depende da região que você vai morar. Então, o que mais vai pegar entre os estados do norte e aqui, mais pra região do sul, né, aqui na Flórida, por exemplo, é o aluguel. Então, a gente vai fechar aqui num valor, eu tô indo pro norte, você pode colocar mais uns 500 conto ali, por conta do aluguel, que lá vai ser mais caro, tá? Eu coloquei 1.800, eu coloquei 400 dólares por mês de comida, lembrando que é o básico, tá? Assim, pra você comer bem, mas sem muita frescura, sem manhã, quer comprar presunto, verde peru, essa mortadela, aquele negócio, aquele negócio, quer colocar 50 coisas no pão, você vai gastar mais, mas dá pra você comer bem, gastando 400 dólares ali, pelo menos, se você não tiver muita frescura na hora de comer, né, frescura, digo assim, com carinho mesmo, ah, quero orgânico, ah, quero isso aqui, enfim, então 400 dólares, somando 350 de água, luz, internet, somando o carro, 500 de mensalidade, 150 de transporte, de seguro, 80 dólares de duas linhas, pra telefone, 300 dólares de lazer, e eu somei aqui 220 dólares, só pra gente arredondar, de gasolina, tá, aí você sabe que a sua rendade pode ser mais ou menos, isso vai dar o valor de 3.800 dólares, pro casal, um casal que os dois vão trabalhar, os dois vão colaborar para o crescimento ali, da sua vida aqui nos Estados Unidos, vai dar em torno de 1.900 dólares por mês, seria um mundo mágico se essa conta fosse exatamente assim, gente, mas não vai, então, o que eu falei, os imprevistos, as coisas, né, as saidinhas, as coisinhas a mais, talvez vocês vão querer fazer, com certeza vai elevar esse número, e é importante sim, que você coloque pelo menos os 500 contos a mais aqui, pra você ter uma noção, tá, então, eu acho que 4.000 dólares, 4.300, 4.500 dólares, um casal vive, vive, aqui, vive, consegue morar bem, comer bem, andar no carrinho, legalzinho, fazer as coisinhas, tá, pra gente começar, ah, eu tenho um cachorro, que só come pedigree, que só não sei o que, eu vou gastar com veterinário, aí meu filho, aí, você fugiu da curva, tá, uma família de mais ou menos 4 pessoas, considerando o casal e duas crianças, tá, se for 4 adultos, aí já, a conversa já muda, então, um casal e duas crianças, a gente colocou aqui, um aluguel de 2.200, que seria pra você achar uma casa de 2 quartos aqui, muito embora, se você tiver um menino e uma menina, talvez você tenha que morar numa casa de 3 quartos, porque segundo as leis do próprio estado, assim, o menino tem que ter o espaço, a menina tem que ter o dela, e a partir de sei lá quantos meses, anos, ele já não pode, acho que meses, na verdade, já não pode estar com os pais, tem que ter um quarto separado, então, você tem que pensar nisso, alguns lugares, não vão se importar tanto com isso, né, mas por lei, eu tenho que orientar vocês a isso, porque de repente você pode achar um lugar, e eles realmente exigirem de vocês, por vocês terem dois filhos, um homem e uma mulher, uma casa de 3 quartos, eu conheço muita gente, que tem dois filhos e mora numa casa de 2 quartos, então, vocês entenderam, só para vocês contarem com talvez, essa possibilidade de ter que pegar uma casa de 3 quartos, aqui a gente está colocando dois, tá, nós estamos colocando dois quartos aqui, então, aqui na Flórida, você consegue achar em 2,200, pode ser que você ache até um pouquinho menos, pode ser que você ache bem menos, tem vários lugares aí alugando 1,900, 2,000, mas eu coloquei 2,200, que aí você tem uma, uma margem maior para achar sem muita dificuldade, 2,200, quero ir para Massachusetts, eu conheço vários lugares lá, que alugam apartamentos de 2 quartos, por 2,500, 2,600, então, lembra que eu falei, quero ir para o norte, New Jersey, Connecticut, Massachusetts, aí você pode botar mais uns 500 dólares a mais, só por conta do aluguel, eu somei aqui, ao invés de 300 dólares de lazer, 400, eu somei 100 dólares de linha de telefone, eu somei 400 dólares de água, luz, internet, pouquinho a mais do que para um casal, e eu coloquei 700, ou foi 750, se eu não me engano, de comida, de alimentação para 4 pessoas, sendo 2 adultos, 2 crianças, ou 2 adolescentezinhos ali, de novo, vai ser de acordo com a sua realidade, 750, transporte, eu coloquei o carro de 500 dólares, o seguro de 150 também, e eu coloquei, quanto que eu coloquei de gasolina? Ih, caramba, eu não me perdi aqui nas contas, mas a gasolina é meio que independente, deu um total aí de 4.600 dólares, isso para uma família de 4 pessoas, você vê que o valor, ele é parecido, porque, você ter uma pessoa a mais, duas pessoas a mais, no caso, de um casal para uma família com 4 pessoas, vai te exigir talvez um quarto a mais, mas muita coisa que você faz para dois, você faz para um, por exemplo, o meu custo de vida hoje, se colocar uma pessoa aqui para morar comigo, amanhã eu casei com alguém, o meu custo de vida vai aumentar pouca coisa, é o mesmo aluguel que eu vou pagar, a energia, uma pessoa a mais morando ali, não vai se exorbitar, e meu Deus, 100 dólares a mais, não vai, não vai, então, o gasto vai ser bem similar, entendeu, então o fato de ter duas pessoas, você vai pagar um pouquinho mais de aluguel, por ter um quarto extra, você vai pagar um pouquinho mais, obviamente, por ter mais boca comendo, mas o carro vai ser o mesmo, ou seja, a mesma gasolina que vai para um carro, vai para o outro, é mais ou menos isso, e lembrando que, obviamente, esse valor, por exemplo, de 3.580, 3.800, né, para um casal, você divide para duas pessoas, fica 1.900, 4.600 para 4, você divide para duas pessoas, vamos contar que é só o marido e a mulher que vão ser os provedores ali, vai dar ali os seus 2.300, então, é um fato, que a média, para você sobreviver aqui, todo mês, vai ser, em torno disso, família de quatro pessoas, de 4.500 a 5.000 dólares, para a gente deixar bem arredondado a parada toda aí, contando que tem lazer, contando que tem celular, contando que tem transporte, contando que tem comida, moradia, então, em torno de 4.500 a 5.000, quatro pessoas, duas pessoas, vai aí de 3.500 a 4.000, também vai ser de acordo com a sua necessidade, e por que que, principalmente no começo, talvez você tenha que colocar uns 200, 300, 400 dólares a mais nesse cálculo, porque você não sabe exatamente como economizar, de mercado, então, você vai quebrar a cara no começo aqui, no começo, cara, por mais dicas que você tenha, não tem como, você ter a maturidade de alguém que já mora 4, 5 anos, e principalmente, de alguém que mora esse tempo, mas que também tem curiosidade, porque tem gente que mora aqui há 7, 8 anos, que pega um monte de dica comigo, mas por que, porque eu sou um cara que, sou curioso, e eu tenho que, buscar realmente ter informações, para dar para vocês, para que a galera que mora aqui, continue gostando dos conteúdos, continue pegando dicas com o Lucão, então, existem as pessoas que criam, e as pessoas que consomem, as pessoas que criam, elas tem que, de fato, ir atrás de algo, para poder disseminar informação, para quem consome, é mais ou menos isso, entende? Então, eu acho que esse vídeo, foi um vídeo assim, mano, muito tete a tete, muito aqui, sem muita firula, não estou muito preocupado com a edição, quem vai assistir esse vídeo, não vai ser, ah, os novos seguidores do Lucão, as pessoas que eu quero atrair, para o meu vídeo, não, isso aqui é para a galera, que já acompanha, isso aqui é para a galera, que realmente quer vir para os Estados Unidos, que realmente quer morar aqui, que realmente quer obter essa informação, eu espero muito, que, eu tenha sido o mais claro possível, embora, muitas vezes, nos meus detalhes ali, eu acabo até meio, ficando maluco, mas, se você assistir o vídeo inteiro, você vê que, sempre uma coisa complementou a outra, e no final, pelo menos eu espero que, tenha deixado claro, todas as informações para vocês, se você, quer saber, o custo de vida, para uma pessoa, Lucão, eu estou indo para morar sozinho aí, é só eu e Deus, né, você falou que dá para morar, pagando bem menos, você falou que dá, comenta aqui embaixo, para eu saber a urgência, eu vou fazer esse vídeo independente, mas, se eu ver muita gente, querendo de fato, essa informação, eu me apresso, e posso gravar essa semana ainda, o custo de vida, para um solteiro, nos Estados Unidos, que eu garanto para vocês, que vai ser muito mais acessível, principalmente, na questão do aluguel, que eu acho que é, o calcanhar de aquiles, nos Estados Unidos, na minha opinião, tá, é a coisa mais cara, é a coisa mais chata, é a coisa mais, fala, poxa vida, isso aqui estraga, todo o resto, não é porque comida é barata, gasolina é barata, carro é barato, a gente sabe que, você tem muita acessibilidade, mas o aluguel aqui, é salgado, é salgado, por isso, tá, galera, grande beijo no seu coração, não esquece de deixar o seu like, se inscrever, até o próximo vídeo, é nóis, fui, tchau.